Os amores da apresentadora Xuxa, Pelé. Eles se conheceram em 1980, quando ela tinha 17 anos, o namoro durou 6 anos, mas acabou devido às traições do ex-jogador, Ayrton Senna. O namoro entre ela e o piloto durou um ano, entre 88 e 89, mas a Xuxa fala que ele foi o grande amor de sua vida. Luciano Zafir. Chegaram na namorar entre os anos de 1987, mas terminaram pouco tempo depois, se reencontrando em 97, e dessa relação nasceu Sasha, a única filha do casal, mas tudo acabou em 1999. Juno Andrade. Namorado atual da loira e já estão juntos há 11 anos, o relacionamento mais duradouro da apresentadora.